Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho nossa carga aqui ó, toda compacta, ela suporta picos de 100W e 50W, para uso contínuo tá, compacta, leve, tem uma ligada aqui hoje ó, ela tá ligada aqui né, é um conector N fêmea, nós temos um N macho, esse aqui no caso é um UHF fêmea, tá ligado no batímetro, que tá um rádio nosso aqui ó, pra teste, radiaíso ó, muito bom esse rádio aqui, vou dar o PTT nele aqui ó, pode ir aqui ó, tá lá ó, 50W travado, vou soltar o PTT, vou virar pra onda estacionária agora tá, pra medir a retorna do sinal aqui ó, levar aqui a escala pra 5W, se aperta o PTT ó, tá ligado aqui, não tem nem se mexe praticamente, bom, e é isso aí ó, essa é a nossa carga de RF, ultra compacta, temos cargas de 1000W, 500W, carga aqui ó, de 150W, com atenuador fixo de 30DB, temos uma carga que tá escondidinha aqui ó, tá ali atrás ali, opa, aqui ó, 250W, enfim, temos N produtos aí, é só seguir os vídeos aqui, tá bom? Repetir mais uma vez o ensaio ó, tá vendo ó, onda refletida, vai lá pra 50W aqui, ondas diretas, vou apertar o PTT ó, e é isso aí né ó, vai conector ó, UHF fêmea, ou N macho ou N fêmea, os parafusos ficam expostos aqui na parte frontal de aço inox, carcaça de alumínio, material aqui é de aço niquelado, tá bom? O contato interno é de ouro industrial, você tá pra gente observar aí, tá bom? Então pessoal, meu muito obrigado por ver nossos vídeos, somos uma empresa de engenharia, agora vamos completar nosso nono ano de mercado já, gerando empregos aqui no Brasil, meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, carga compacta de RF, tá bom ó, suporto 50W aí, e é isso aí, meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, e pra vocês aí também, do Facebook, do LinkedIn aí, do Instagram, que segue né, nosso canal aí, prestigia nossa empresa aí, meu muito obrigado também, hein, meus amigos aí, valeu aí, e meus amigos também do YouTube também, hein, vamos esquecer não, essa força aí, que mantém a gente aí, um abraço e até a próxima aí, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, hein, até a próxima. E aí 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 Amém. 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 Amém.